E aí pessoal do canal, tudo bom? André de novo trazendo pra vocês hoje mais um Game Gourmet. Hoje tô trazendo um Game Gourmet duplo, que é essa belezinha que eu achei no mercado, que é a Coca-Cola Oreo. Não faço ideia do que, como é que seja o meu negócio, espero que tenha gosto das duas coisas. E essa aqui, Passaquita Halloween. Tipo, eu vou começar pela Passaquita Halloween, ó, ela tem uma embalagenzinha mais escura, temática de Halloween, diz que pinta a língua de azul, mas antes, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, comentário e seguir aí a gente nas redes sociais, beleza? Vamos lá, sem mais ver, vamos abrir esse game aqui, ó. Aparentemente parece uma paçoca normal, tem uma caninha de paçoca normal, só tem uns pontos pretos, vamos ver o sabor. O sabor de paçoca normal. O único grande diferencial, eu ia chorar de cozinha mesmo. Olha o rosto. Hummm. 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 O cheiro. Olha ali, a cor dela, a cor dela de coca cola normal. O cheiro. Vamos ver aí. O cheiro de coca cola. Mesmo gosto. O gosto meio suave. Vamos só mais um pouquinho, porque mistura com o gosto de passaguita. Ela lembra Aquela Coca-Cola Vanilla Não sei quem se lembra dela É um pouco a Coca-Cola Vanilla É um gostinho bem de leve De De Paulinha Junto a Coca-Cola Nada de especial Um pouco decepcionante Isso aqui Não é Nada extraordinário O cheiro Lembra um pouquinho Bem vagamente o Oreo Mas nada que pareça Você está comendo bolacha com Coca-Cola Descubra a excepcionagem E é isso gente Vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo rapidinho Se inscreva no canal Se inscreva nas redes sociais Deixe seus comentários Deixe seu like É muito importante para a gente É bom Vou ficando por aqui Valeu Falou Fui E até a próxima Se inscreva no canal E aí 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 A CIDADE NO BRASIL